Hahahaha Vai, mano Sexta-feira chegou Tô nem aí pra nada Esse é o Murilo Azevedo Mandando só te jogar Nós é bom mas nem é bombom Parceiro não confunda Zerou o relógio, saiu louco pra rua Pantanal, tá como? O ódio, nada muda Bala é pra cá, procura das vagabondas O caieiras tá como? Não tem jeito, nada muda Bala é pra cá, procura das vagabondas Dezessete tá como? O ódio, nada muda Bala é pra cá, procura das vagabondas O favela tá como? Essa é pro Murilo Azevedo, né? Moleque tá pico, ó Sexta-feira chegou Tô nem aí pra nada Esse é o Murilo Azevedo Mandando só te jogar Nós é bom mas nem é bombom Parceiro não confunda Zerou o relógio, saiu louco Pantanal, tá como? O ódio, nada muda Bala é pra cá, procura das vagabondas O caieiras tá como? Não tem jeito, nada muda Bala é pra cá, procura das vagabondas Dezessete tá como? O aço, nada muda Bala é pra cá, procura das vagabondas O favela tá como? Tranquilo bolado Tranquilo bolado Tranquilo bolado Ela ficou de joelho Agarrem no cabelo dela Eu vou botar Minha bica na cabela Vou botar